Olá galerinha, quem tá falando aqui é a Baiana GR, tendo pra vocês Drive Out. Drive Out é um joguinho de ação e aventura, aonde você tá com a espada e vai saindo por aí, matando todo tipo de criaturas, né? Animais, criaturas, humanas, vamos dizer assim, né? Vamos lá testar o jogo. Eu joguei duas vezes aqui, o jogo é bem difícil, tá gente? Não é fácil não. E outra coisa, a gente não esqueça, o jogo vai sair amanhã na Steam, tá? Não esqueça aí, que vai sair amanhã na Steam, pra quem gosta desses vestidos de jogo. Vou pegar aqui e a espada. Ah, olha aqui. Opa! Como assim, ele tirou duas? Uh, matamos, matou. Ok, vamos começar daqui. Eita, ele já nos matamos, né? Também esqueci de botar o negócio lá, esse negócio é que cai, é tipo pra fazer um clone da gente, né? E aí eu esqueci de colocar. Pega? Já que eu não tenho que pegar, ela pega sozinha, hein? Tá. Vou pegar o foguinho. Vamos colocar o nosso clone aqui. Isso. Uh, entendi. Entendi. Ih, ele quebrou o nosso clone. Uh. Ele quebrou o nosso clone. Eita. Agora entendi mais... Um pouco mais, pra que serve aquilo? Vou colocar outro clone. Vamos colocar mais pra frente. Aqui assim. A gente pega esse clone. A gente pega esse clone. Uh. Uh. Gostei. Vamos trazer ele pra cá. Uh. 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 Tá com a arma não. Tirei ele pra nós. Ok. Podemos deixar um sapinho de vida, só. Afasta. Uh. Ok. Ok. Ops. Uh. Tirei. Sem clone. Esperou. Esse cliente morrer aqui vai dar. Game Over. Ah, não. What the hell. Ah. Oh. O que? Não, gente, nada a ver isso, né? Como a gente ficou sem colocar esse negócio aí no chão? Pega logo isso! Vamos fazer isso, vamos colocar o nosso clone aqui e não vamos deixar eles baterem nele Temos dois ataques, né? Esse e esse Ok Agora o nosso clone sai aí Ai What the hell? Ah, agora a gente pode pegar daqui porque A gente tinha o clone Vamos virar pra cá Opa! Opa! Se afasta! Eita! Opa! Opa! Gente, ele não conseguia bater nele Opa! 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 Me bateu agora Tá bem, tem que faltar outra Ae! Opa! 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 Tá, como é que enche isso? Uh! É um pouco, vamos fazer uma lá gente Tá Vamos virar pra lá O negócio não deixa esse carinha aí nos... Aí Dá pra frente Vou tentar pegar esse carinha aqui sem colocar clone nenhum Isso, se afasta Se afasta Boa Ok Agora vamos tentar ir um pouco mais pra frente e colocar outro clone Ok Chega um pouco mais pra cá Ah, ele acabou com ela aí Aff, não deu certo a minha estratégia Ele é muito coisa Esse daí, meu, pior que tem Mais uma, mais uma vez, mais uma vez Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Não pode, não podemos deixar ele, vamos atacar Afasta Boa Ai meu Deus, vou afastar, caraca Afasta Afasta Boa Ai 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 Ai, ferrou Ai, 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 também, gente Tinha dois O que que eu podia fazer? Ah, pessoal, vai ficar por aqui já Dez minutinhos já de gravação Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse estilo de jogo, não esqueça que ele vai sair amanhã na Steam, tá? Isso aí você vai seguindo em frente, vai encontrando outras criaturas, né? Não sei se tem nível, não deu pra você ver que não deu pra fazer muita coisa, tá? Particularmente não é o meu estilo de jogo, mas aqui no canal eu trago de tudo, né? Por quê? Se é eclético eu jogo de tudo, tento jogar de tudo, né? Pelo menos eu tento, né? Pra não dizer, ah, eu não gosto desse estilo de jogo, eu não vou jogar Eu trago de tudo Porque o gosto, né? Se o gosto não é meu, mas tem uns que tem gosto desse estilo de jogo, né? Então se você é desses aí que gosta desse estilo de jogo, tá entendendo? Amanhã ele vai sair lá na Steam E não esqueça de deixar aí o like de vocês E até a próxima Gameplay E até a próxima Conhecendo o Jogo Tchau, 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 um beijo no coração de cada um de vocês e foi!